Como é que chama o bagulho? Tá filmando! Tá! Ô Du, como é que chama o bagulho? Qual bagulho? Como é que chama? Negócio de segurança. Use. O cheiro que esmaiha. Hã? Os caras estão falando! Aliásado! Vitrola! Ô velho! Eu quero voar e enxerar. Ele esmaiou na sensação. Ele está aí. Eu quero voar e enxerar pra nós.